Comunicado A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara Municipal de Jaú realiza no dia 5 de julho de 2017 a segunda audiência pública para discutir o Plano Plurianual, o PPA do município, referente ao quadriênio 2018-2021. A audiência, que é aberta ao público, está marcada para as 10 da manhã no plenário do Legislativo jaúense e será transmitida ao vivo pela TV Câmara. O projeto de lei do Executivo nº 9 de 2017 referente ao PPA 2018-2021 está disponível no site da Câmara. Acesse www.camarajaú.sp.gov.br Participe e exerça a cidadania!